Olá, bem-vindos ao Lealvis Play, aqui quem fala com vocês é o Le E no vídeo de hoje nós vamos começar uma série nova Referente às interseções da cidade Por quê? A gente vê aqueles vídeos do pessoal que joga no PC Cada entrada uma mais linda do que a outra Muita coisa aí que ajuda E a gente acaba ficando só naquele padrãozinho do jogo E tipo, já deu, né? Só aquilo ali E pra gente é um pouquinho mais difícil a gente fazer Coisas diferenciadas na nossa cidade Então eu vou começar essa série pra poder te ajudar Dar dicas, fazer vários testes aqui Começando por essa daqui E tentar dar ideia pra você E pra que a gente consiga ter coisas melhores E mais atraentes em nossas cidades Pra começar essas dicas em interseções Uma interseção fácil e simples pra você É dar o like e se inscrever no nosso canal Contribui e ajuda bastante no nosso trabalho Então sem enrolação, bora pro vídeo Vamos lá então Interseções é nada mais, nada menos Do que a entrada e a saída Das rodovias para as áreas urbanas da sua cidade Ou seja, aqui eu tenho tantas entradas Como saídas nessa rodovia Que nessa interseção que eu criei Nessa parte da rodovia E a minha cidade ela está lá dentro E aqui foi uma criação que eu tentei fazer aqui Um pouco diferenciada Pra que não fique muito, como eu falei Pra que não fique muito igual Em todas as entradas e saídas da cidade Pra que fique bem diferente Tá bem decorada É isso que eu tentei trazer aqui Pra vocês a ideia Porque se você for pegar aqui Pelo jogo As interseções padrões Que o jogo vai te dar São essas aqui O cruzamento inteiro Se eu não me engano ele é o que libera primeiro Que normalmente é pra um lado só da cidade E essa daqui que é um trevo E aí você Você vai ter aqui As ligações da rodovia Tudo com entrada e saída Nesse caso aqui Pra um lado e pro outro E nesse caso aqui Apenas pra um lado só da cidade Como eu tenho até um pedaço ali Tá vendo? Eu jogando pro lado de lá Só que eu não queria É... Manter só Ficar no jogo Só com... Com esse tipo de interseção Então por isso que eu criei É aquela interseção ali Pode ver que Quem precisar vir Do lado de cá Pra sair Pra parte de cima da cidade Tem essa saída Quem precisar vir pro lado de cá Pra cidade Tem essa saída E quando a cidade estiver expandida Pro lado de lá Vem direto E do lado de cá Mesma coisa Quem precisar descer Vem pra cá E quem precisar ir pro lado de lá Pega esse caminho aqui E faz a voltinha Ah, outra coisa que também Não poderia faltar É a pessoa que está vindo Do lado de cá Se ele quiser ir Para o lado de lá Nesse caso aqui Eu prefiro fazer um viaduto Aí ele passa aqui Ele passa aqui por baixo E já sai aqui nessa mão E vai Do lado de lá A mesma coisa Então Eu tentei fazer aí Essa interseção Um pouquinho diferenciada E um pouquinho decorada Aí eu vou Colocar pra vocês aqui Mais ou menos A time E explicar Mais ou menos Como que foi feito E os conceitos Aqui Tá bom Acompanha aí comigo Como vocês podem ver Antes de eu criar ali A pista Ela estava bem ali No padrão Normal E E aí o que eu fiz Pra começar Essa nova interseção Eu marquei ali Com Uma ruazinha de terra Mais ou menos O espaço Que eu queria afundar O terreno Porque a minha intenção Era afundar o terreno Deixar o terreno Mais baixo possível Então eu fiz As marcações Tanto Tanto aqui na vertical Como na horizontal Pra Poder ter O espaço certinho Que eu queria Eu cheguei a passar Ali por dentro Da rodovia mesmo Pra Pra poder não perder Pra poder ficar retinho Mais ou menos E aí Só que Nesse caso aqui Eu não quis colocar Aquelas barreiras Dos cais Poder Ficaria até Um pouco melhor Mais bonito Mas nesse caso Eu tentei deixar Um pouco mais natural E Eu teria que parar Tudo ali Ia demorar muito Então Pra essa primeira Eu preferi deixar Um pouco mais natural Possível Depois eu vim Tirando aí Quebrando A primeira interseção As rodovias também Pra poder ter um espaço Pra poder afundar O terreno Eu usei as ferramentas De paisagismo Primeira coisa Que eu fiz Foi fazer o buraco Ali mais ou menos Pra poder Trazer Deixar mais fundo E depois Eu vim Alargando Tirei os outros pedaços Da rodovia Que eu não ia usar No momento E vim E vim Alargando aí O buraco Da onde Que ficaria As rodovias A princípio Eu utilizei As ferramentas Da DLC Do aeroporto Mas também Mas também Dá pra utilizar As ferramentas De paisagismo É porque A DLC Do aeroporto Você passa ali Como se fosse Uma área do aeroporto E aí ele deixa Bem mais retinho Bem mais rápido E fica um pouco Mais prático Depois foi simplesmente Só pegar E tirar A área de aeroporto Porque ali Não é a área De aeroporto Eu tirei ali O trilho do trem Depois eu vou fazer A ligação também Tá E Mas isso daí É Vai ficar mais pra frente Até porque Eu não estou utilizando O trem na cidade E E o caminho ali de baixo Continua funcionando Outra coisa que eu fiz Foi Deixar Um morro Não um morro Uma descidinha Da diferença Da parte de cima Pra parte de baixo Eu vim Dei uma suavizada E deixei Uma descidinha Pra Não ficar Uma descida brusca E eu não queria Ali uma parte De viaduto Depois ali Eu apanhei um pouco Pra poder Pra poder Criar O A parte de cima Que seria a ligação O viaduto Só alinhar Mesmo Saída pra um lado Ou pro outro Também dá pra Criar Uma avenida Única Mas aí Em cima Teria Problema em si De De criar um cruzamento Dá pra fazer também Eu farei em próximos Até porque É bom fazer Algo diferente Mesmo que dê um cruzamento Em um ou outro Desde que não atrapalhe a cidade Mas nesse caso Eu utilizei Só as pistas De rodovia De De três mãos Ali mesmo E na parte de baixo Eu só vim Colocando de novo A pista de baixo Coloquei também De De três vias Tive que retirar Ali O viaduto Que eu tinha feito E depois só Reajustar E fazer As ligações Da rodovia De volta Já pra deixar Apto Ao pessoal Circular Naquela parte Ali Depois disso Eu já comecei A tirar algumas partes Das marcações E já comecei A fazer as ligações Tá Pra sair Da rodovia E o cara Já poder Entrar Na Na interseção Ali Na entrada Da cidade Aí coloquei Tanto a entrada Como a saída Da forma Dessa forma Que tá aí Depois no caso É mais Só ir ajustando Mesmo Essas Interseções Eu não quis Deixar a ponte Nem nada E fui mexendo Nas ferramentas De paisagismo Pra poder O solo Acompanhar Tá E Acertar os lados Tanto O lado Que vai entrar Que vai sair Pra não ficar errado Depois de acertar Os lados Eu quis Criar aqui Agora A parte Em que Os veículos Ele Tem os acessos Tanto para um lado Como para o outro Eu cheguei até A colocar Uma mão errada Ali Mas Que não seria Tão viável E depois Eu só fiz a alteração Então Eu coloquei Nessa parte Aqui A saída De um lado Da De um lado Da cidade Na interseção Pra ele poder Ligar Tanto Pra um lado Como pro outro Então ele ter acesso Porque O primeiro A coisa que eu criei Foi o acesso simples Pro lado próprio Que o veículo Já tá pra saída Pra mão dele E depois O lado ao contrário Que foi essa criação Aí Dessa pontes Dessas pontezinhas Do lado Eu achei que ficou legal Ficou um pouco Bem Um pouco Diferente E sempre Também ali Ajustando O Terreno Depois de Ter feito Essa parte Essa ligação Aqui Eu parti Pra poder fazer o retorno Por que fazer esse retorno Porque eu preciso ter Acesso Pra ambos lados E aí De um lado Consegui fazer um túnel E do outro lado Não foi necessário Fazer um túnel Inicialmente a ideia Era fazer por cima Mas ia ficar muito ruim Ia ficar muito feio Então eu preferi fazer Um túnelzinho De um lado E do outro Eu consegui sim Fazer o túnel Mas tendo o retorno Pra que os veículos Tenham sempre Acesso Ali Aonde precisar Após essa parte É só verificar O caminho Ali As mãos As setas Se elas estão Indo pro sentido Que de fato Você precisa O fato que você quer E Depois dessa conferência Você pode fazer Aí a parte decorativa A parte decorativa Fica pra você Eu acho legal Colocar ali as árvores Colocar pedras Ali no caminho Não no caminho Não Se não Os veículos Batem Próximo Colocar ali As pedras Próximas Como coloquei ali E bastante árvores Eu coloquei no meio Mas Pode também Colocar Aquelas plantinhas Menores Aí a decoração Dá pra fazer Do jeito que você Achar legal Também dá pra colocar Ciclovias Ali no cantinho Mas como eu vou Ligar o trilho do trem Eu não Não achei interessante Colocar ciclovia Agora nessa parte E a decoração Fica aí Por Sua conta Outra coisa Também que você Pode colocar Na sua cidade Além das interseções Padrões São rotatórias Como essa aqui Que eu coloquei Nessa cidade As rotatórias Você pode colocar Tanto por cima Como ali no meio E fazer o viaduto De continuação Da rodovia principal Como você pode fazer Por baixo Via viaduto Também Mas não fica Muito bonito Não Fica usual Mas eu não acho Que fica tão bonito Eu uso bastante Algumas cidades Mas Não acho bonito Não Então O intuito Mesmo desse vídeo E dessa série nova É dar ideias Dicas diferentes Pra que Você possa utilizar Aí na sua cidade Pode fazer Até algo melhor Com certeza Não há nada Feito Que não possa ser melhorado Eu não sei Se eu acabei De inventar Isso daqui Mas eu acho Que eu ouvi De algum lugar Pode ser De algum filme Então Dá pra fazer Dá pra fazer Até melhor Coloca aí Bem decorado Como é que fica lindo Como que fica legal Então Eu vou criar Mais interseções Em próximos vídeos Um pouco mais elaborado Um pouquinho mais complicado Para que você também Use como ideia Aí na sua cidade E Muito obrigado Pra você Que veio acompanhando Muito obrigado Pelo seu like Pela sua inscrição Que vem ajudando Não tem custo nenhum Pra você Mas colabora muito Pra gente Tá bom E se você tem Alguma dúvida Alguma dica Temos aí Vários vídeos De dicas Em nossos canais E espero Poder ajudar Mais gente Que joga no console Tanto no Playstation Como no Xbox E que a gente Consiga Ter ideias mais legais E diferentes Pra nós jogarmos Valeu Muito obrigado Tchau tchau Até a próxima Ah E você que não é inscrito Poxa Ajuda aí Não se esquece De se inscrever Valeu Tchau tchau Tchau